Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira, um dia bastante agitado, o Cruzeiro pode buscar no Corinthians mais um jogador que estava emprestado até ao Bahia, fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, saída de lateral direito para o futebol dos Estados Unidos e dois jovens da base convocados para o torneio sul-americano da categoria do sub-20, pelo técnico Ramon Menezes, o Everton e Kaique. Já vamos começar com essa informação? Dois jovens da base do Cruzeiro, o Kaique foi convocado recentemente, disputou dois amistosos contra o Chile, agradou e está na lista final do sul-americano da categoria que será disputado em janeiro e fevereiro do ano que vem. Os dois vão se apresentar à seleção brasileira no dia 5 de janeiro, o torneio do dia 19 de janeiro a 12 de fevereiro. Então durante um período aí, o Cruzeiro vai ficar sem esses dois atletas, Kaique lateral esquerdo e o Everton. O Everton zagueiro que estava para disputar a Copa São Paulo sub-20 e agora os dois indo para a seleção sub-20, valorizando também os atletas do Cruzeiro, o Kaique, que é uma das opções que o Cruzeiro tem para começar a temporada na lateral esquerda. O clube está buscando no mercado, agora terá o Marquinhos Cipriano para iniciar o ano. Assim como na lateral direita, aí já é outra informação importante do dia, o Cruzeiro terá para iniciar o Wesley Gasolina, porque o clube está no mercado também buscando um lateral direito e acaba, ainda não é oficial, mas é uma negociação muito bem encaminhada para vender o Giovanni Jesus para o Dallas dos Estados Unidos. O Giovanni deve passar por exames médicos em breve para assinar o contrato. Ele vai em definitivo e a informação que eu trouxe, segundo o que eu apurei, como uma fonte importante, um valor de R$ 8 milhões, por volta de R$ 8 milhões, por uma parte maior até dos direitos econômicos. O Cruzeiro tem 100% dos direitos, vai manter um percentual futuro e libera o Giovanni Jesus então em definitivo, jogador de 21 anos, que teve no início do ano o contrato renovado. Ele tinha até mais um ano de contrato apenas, a diretoria conseguiu a renovação e agora o atleta sendo negociado então com a MLS. E a outra informação aí tem a ver com uma negociação que está sendo feita entre Cruzeiro e Corinthians também, assim como o Cruzeiro vai trazer o Matheus Vital, o Cruzeiro pode trazer o Matheus Davó. É um atacante de 23 anos, fez 9 gols na Série B pelo Bahia, foi até conversando com algumas pessoas, talvez o principal jogador do Bahia na disputa da Série B e conquistando o acesso. E o Bahia, ele estava emprestado, a opção era do Corinthians e ele volta para o Corinthians e o Cruzeiro deve trazer o atleta em definitivo. 23 anos, o Matheus Davó já jogou no Guarani, no início do ano estava no Paulistão, no São Bernardo, fez um bom campeonato paulista também, tanto que chamou a atenção do Bahia. E agora a negociação está em andamento e com quem eu conversei, dizendo que a chance é boa do negócio ser concretizado. Vamos seguir apurando e acompanhando, mas Matheus Davó, ele pode fazer ali um 9 sem ser tão fixo, pode jogar também um pouco mais recuado ali como um segundo atacante, se precisar até na beirada. Mas é um atleta que o Cruzeiro pode apostar então, tem outros clubes interessados, mas o Cruzeiro está aí podendo trazer mais esse jogador em definitivo e sem, claro, fazer um investimento que seria importante na negociação. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos lá!